Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz a limpeza aqui no pé da pitanga e eu aproveitei que tinha mundinhas de suculentas pendentes, bem grandinhas, eu pensei, vou plantar aqui no pé da pitanga. Olha, eu fiz a limpeza e plantei. Eu plantei a carne color e a outra que é semelhante a carne color, mas tem uma corzinha diferente, na pontinha é um marronzinho, depois ela desce um verdinho. Olha a pitanga como que tá grande. Aqui embaixo, aqui ó, eu vou mostrar, olha. Por enquanto eu vou deixar essa sombrinha aqui, suculenta, não gosto de sombra, mas até elas enraizarem bem. Olha, eu coloquei aqui uma rechevéria e um cedo. Olha como que o cedo não tá bem compridão, eu retirei daquele vaso que ele estava bem, bem comprido, bem estiolado. Olha, plantei aqui. Por enquanto fica essa sombrinha até eles pegarem bem. Depois eu vou fazer a poda aqui embaixo para pegar o sol nelas. Eu aproveitei esse espaço aqui para plantar essas verduras suculentas que ficam bem bonitas. Olha, desse lado aqui, podando, vai pegar sol nelas. Por enquanto vou deixar essa sombrinha aqui, olha. O cedo, a eixeveria, carne color e uma outra suculentinha, que lembra carne color, mas não é. Por enquanto vai ficar elas aqui. Vou ver como que elas vão se adaptar nesse vaso. Eu retirei daqui, ó, o cedo, que ele estava bem estiolado por causa da paraguaense, ela estava fazendo sombra na raiz dele e ele não estava tomando sol o suficiente, ficou estiolado. Eu retirei daqui e ficou só os paraguaenses. Olha, e eu plantei ele lá no vaso, aproveitei o espaço do vaso da pitanga, olha. Então vai ficar assim. Ficou meio viradinho para lá porque estava meio tortinho o galinho das duas suculentas, por isso que ficou daquele lado de lá. Mas quando elas se arraizar e formarem, vai ficar bem mais bonitas, olha. Por enquanto deixei aquelas pedras lá. E aqui também, nesse outro vaso, eu coloquei mais suculentas, olha. A mesma coisa que eu fiz. Retirei o cedo, que ele estava ficando estiolado, olha. Falta de sol e coloquei aqui, para não perder ele. Mais mudinhas, eu coloquei aqui de eixeveria. Essa daqui já tinha paraguaense. Essa daqui também, que está brotando, um galinho da paraguaense, eu coloquei aqui, já estava. Essa também. E essa daqui eu coloquei agora, mexendo aqui, limpando, retirei sem querer e plantei ela novamente. E vai ficar aqui, olha. São plantas de sol, são suculentas, aqui no pé da maçã, olha. Nesse outro vaso. Para ficar bem mais bonito. Olha. E está meio nublado aqui, está um tempo querendo chover. Eu aproveitei para estar gravando até elas começarem a se desenvolverem. E vai ficar aqui, olha. Nesse vaso. Espero que elas gostem aqui. Espero que tenham gostado. Clique em gostei, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.